Vem do sol E o mundo novo será mais claro Mas é no velho que procuro O jeito mais sábio de usar A força que o sol me dá Tanto o que eu quero viver É o sol, somos crianças ao sol Aprender a viver e a sonhar O sonho é belo Pois tudo ainda faremos Nada está no lugar Tudo está por pensar Tudo está por criar Saí de casa para ver outro mundo conhecer Fiz mil amigos na cidade de lá Amigo é o melhor lugar Mas me lembrei do nosso inverno azul Eu quero é viver o sol É triste ver todo o sol É triste ver o azul Todo dia Irá nos alegrar Nossa energia solar Irá nos iluminar O caminho O caminho O caminho O caminho Legenda Adriana Zanotto